Galera da melhor idade, com o aumento da estimativa de vida, envelhecer de forma saudável é um grande desafio. Manter essa alimentação adequada, uma boa, uma saudável alimentação, uma rotina bacana de exercícios, tudo isso é muito importante, esse cenário é legal para o bom funcionamento do organismo. A prática regular de exercícios físicos, eu comento muito contigo aqui, traz muitos benefícios, principalmente para os idosos. Mas alguns cuidados devem ser levados em conta para evitar problemas como dor, lesão, contusão, desconforto. Vamos agora receber com muito respeito, com muito carinho, a geriatra doutora Juliana Santana exatamente para saber disso tudo. Eu propago isso, eu ouvia muito isso do meu pai sobre exercícios físicos. E aí meu pai falava sempre isso, falava, olha, é você fazer, é você acumular todos esses benefícios que têm consequência direta com exercícios, atividade física. Para tanto, vamos conversar, doutora Juliana. Que bom revê-la, muito obrigado pela sua presença. E o quanto é importante, doutora, a gente fala, 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 mas é sempre bom falar especificamente no que se refere ao idoso. O que o exercício, depois a gente vai falar sobre riscos, sobre cuidados, o que ele traz de benefícios exatamente para essa idade tão especial? Então, Serginho, o exercício físico, ele tanto previne como faz tratamento de doenças. A gente consegue com atividade física minimizar várias perdas de envelhecimento. Se quando a gente envelhece, a gente diminui, a gente perde massa muscular, a gente perde principalmente as fibras de resposta rápida, que são aquelas que quando você tem uma instabilidade, ela lhe retorna ao equilíbrio. Então, a gente reduz massa muscular, massa óssea, equilíbrio, coordenação. Tudo isso a gente consegue ganhar com atividade física. À medida que você vai perdendo pelo processo normal, você vai ganhando pelo exercício físico. E evita-se muitas doenças, inclusive câncer, diabetes, questões relacionadas ao coração, tudo isso ajuda muito. O exercício previne muito esse tipo de doença, doutora? Previne sim, porque o exercício físico, ele faz com que as células sejam melhor oxigenadas, melhorar a circulação, melhorar a capacidade cardiorrespiratória, libera vários hormônios, ajuda na liberação de neurotransmissores. Então, o exercício físico, ele é fundamental. A prática regular, ela é extremamente benéfica. Trata patologias, então tem várias pessoas que conseguem controlar sua hipertensão, conseguem controlar diabetes, controlar peso, por exemplo, e sair do medicamento, com uma prática regular do exercício físico. E inclusive emocionalmente? Muito. Demais, né? Emocionalmente, você melhora a circulação, você libera alguns neurotransmissores, como é a endofina, por exemplo, que dá a sensação de bem-estar. E você ainda tem aquele convívio social, né? A atividade física para o idoso, ela ainda proporciona a socialização. O conviver com grupos, com pessoas, que aquilo também, isso também é muito importante na terceira idade. E eu vi, inclusive, um estudo em que 30% da frequência das academias no Brasil, esse nível nacional, é de pessoas idosas, pessoas da melhor idade, com essa coordenação, com esse monitoramento profissional. Por isso, eu te pergunto, quais são os cuidados específicos para o idoso que quer desenvolver essa atividade tão necessária? É uma excelente pergunta. Primeiro que você precisa passar pelo seu médico, o seu médico assistente, para identificar se você pode indicar a atividade física, também como fazer as contraindicações para determinadas tipos específicos de atividade física. Então, observar dentro dos seus problemas, da sua condição física, das suas condições de saúde, o que você pode e o que você não pode fazer. De uma forma geral, em algum nível de exercício físico, de uma forma geral, o idoso deve fazer. E aquele que não tem contraindicações, o ideal é que ele faça a atividade física mais completa possível. Aqui trabalha a parte aeróbica, a parte muscular, a parte flexibilidade, porque aí vai estar trabalhando todo o conjunto. Perfeito. Porque existe uma tendência, por exemplo, idoso é hidroginástica, idoso é a caminhada. Não, o idoso, se não tem contraindicação, a gente quer que ele faça a musculação. A gente quer que ele faça a natação. A questão da musculação, ela é super necessária, doutora. Eu soube assim, me surpreendi, quando me disseram exatamente, não, 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 a musculação é fundamental para o idoso. Por que, doutora? Porque a musculação, ela além de trabalhar a parte aeróbica, ela vai trabalhar muita parte musculoesquelética. Então, ela aumenta a massa muscular, melhora a força motora, protege articulações, se cria a proteção, melhora o equilíbrio, melhora a coordenação, melhora a marcha. Que a gente sabe que um problema enorme na terceira idade é fadiga, caminha um pouco, está cansado, fraqueza nas pernas, risco de quedas, instabilidade postural, e isso a musculação, ela propõe. Além de todos os benefícios do exercício aeróbico, melhora a capacidade cardiorrespiratória, melhora lá a mente, a saúde mental. Então, não é porque é idoso que tem que ir para a atividade física mais leve. Eu achava isso, hidroginástica. Não, não, pelo contrário, às vezes a hidroginástica nem é tão indicada como uma própria musculação. Talvez a hidroginástica seja indicada para aquele idoso que precise de um exercício de baixo impacto. Também tem a questão do seguinte, da identificação. Às vezes a gente diz, olha, melhor para você a musculação. Ele chega para mim, a doutora, eu não vou. Então, você tem que pelo menos fazer algum que você, indicar algum que ele consiga ir. E uma coisa interessante que eu observo. Que ele consiga fazer. A autoestima que se eleva demais. É importante para você que nos assiste o quanto vai te fazer bem. Eu não digo que eu sou viciado porque não é um vício, é uma virtude. Eu sou completamente apaixonado desde criança exatamente por isso. Porque você só se sente bem. Você se sente muito bem. A melhora é impressionante. Quem faz realmente regularmente diz isso. É uma delícia. Não digo também que seja uma droga, como muita gente fala, porque não é uma droga, é muito saudável. Doutora, só para a gente fechar. Sempre com acompanhamento de um especialista. Para a gente fechar. É necessário que você vá para uma academia ou um profissional que tenha o conhecimento na peculiaridade do idoso. Um especialista no idoso. Porque senão a gente pode ter realmente lesões. A gente pode... O idoso tem um organismo diferente. Ele tem uma reserva diminuída. Ele tem peculiaridades. Então, é necessário um profissional que conheça. Para não causar lesões. E que possa orientá-lo em termos de o que comer, o que comer antes. Lógico, não é um nutricionista, mas dá uma orientação básica. Dá hidratação. De quantas vezes por semana. Dá intensidade do exercício. Então, tudo isso é muito importante que ele esteja fazendo atividade física, sendo supervisionado por alguém capacitado em geriatria ou gerontologia. Envelhecer pode ser uma dádiva. Só depende da gente. Só. É uma questão de escolha. Exatamente. Doutora Juliana, que prazer em vê-la. Muito obrigada. Muito obrigado. Um ótimo dia. Obrigada a vocês. Bom fim de semana. Muito obrigada. Obrigado, querida. São 7h23, 7h23. Atenção, meia-dia.